É nestas condições que todas as quartas-feiras viajam os utentes do comboio com destino a Chicoalacoala, na província de Gaza. São mais de 15 horas de viagem. Na chamada carruagem de terceira classe, a lotação para 98 pessoas viajam perto de 200 passageiros. Cada passageiro que tem como destino terminal paga 106 meticais. O meu pedido é que pelo caminho de ferro, aumentasse mais o comboio, porque a gente está a sofrer. São três carruagens para esta que é a classe, com pressa acessível ao bolso da maioria dos passageiros vendedores. Hoje a maioria vai à Chicoalacoala em busca de gado para a revenda nos mercados da cidade do Maputo. Chegar em boas condições não é impossível, porque mesmo uns 10 quilômetros e os 500 e tal quilômetros que a gente percorre a pé, é para a gente chegar totalmente, é muito bem cansado. O comboio leva nas estações ferrovieiras ao longo da linha mais passageiros. Em menos de cinco horas já se fazem transportar nas seis carruagens pouco mais de mil pessoas. Algumas delas conseguem avançar alguns passos para passar a refeição. Afinal, Chicoalacoala chega no dia seguinte. Viajar neste comboio aqui é um sacrifício muito grande, porque assim estou parada. É dita a segunda, mas estou aqui no corredor para pagar o presente da segunda. 22 horas e 30 minutos. O comboio continua a pitar. Está entre os distritos de Chico e uma balanda. A chamada carruagem de segunda classe começa também a barrotar de passageiros. Os corredores são tomados de assalto. Eu queria dizer uma coisa que aconteceu comigo. Uma vez aqui no corredor, porque já não aguentava estar sentado, tive que pegar na mão, servir da almofada e fiquei com este braço paralisado. Os passageiros reconhecem a importância deste meio de transporte, mas pedem os caminhos de ferro de Moçambique, empresa que já disse que o negócio de transporte de passageiros não é rentável, para que melhore as suas condições de viagem. E aí, gente, 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 gente.